Ó pessoal, ontem a chuva foi forte, agora parece que a de hoje vai vir mais, viu? Olha como tá as nuvens. Aqui é sentido quebra-angulo. Já ali é sentido Palmeira dos Índios. Tá bonito hoje, viu? Olha, todo canto. Ali é sentido Rainha Isabel. Já falaram aqui no WhatsApp que tá chovendo lá. Oi? Agora tá bonito, viu? Se vinha do jeito que tá, vai ser mais forte que ontem. Pessoal, olha que coisa linda. Tá ali, ó. Onde a chuva tá chegando. E a chuva não chegou ainda, ó. Tá vendo? Onde vai? Isso é lindo demais, ó. E o trovão aqui, forte. Olha, agora chegando no chuveiro novo, tá vendo? O chão já tá molhado, choveu um pouquinho, parou. Mas ali embaixo tá chovendo muito já, viu? Já faltou energia também, já voltou. Ali, ó, não tava chovendo bastante, já passou. Agora ela vai vir pra cá. Se Deus quiser. Pessoal, o que é que a gente presenta a alegria dos pássaros quando chove? Não é? Outro ali. Outro lá em cima. Assim que dá as trovoadas, começa a época reprodutiva deles. Eles começam a fazer seus ninhos, começam a botar pra chocar e criar seus filhosos, né? Porque vai ter muito besouro, minhoca, essas coisas. Larva, muita larva também. Tudo isso eles sabem. Quando começar a chuva de verdade, eu olho o filme pra vocês. Olha o trovão. Já, já começa. Plutão é aqui, né, Plutão? Plutão. Ei. Olha aí, ó. Lá embaixo já fechou tudo de chuva, tá vendo? E começou agora. Vamos ver se hoje vai ser mais forte ou mais fraca do que ontem. Olha, pessoal. Trovão aí, ó. Eu acho lindo demais isso aí. Não vou mentir. Só faz medo do raio, né? O raio é perigoso. Mas o trovão é bonito. Agora sim, pessoal. Trancou tudo de chuva, ó. Vamos montar agora. Chuvendo aqui, ó. Olha a goteira. Eu vou lá ir pra frente e esse lado molha tudo. Agora sim, a chuva é forte, graças a Deus. Churrada começa a descer, ó. Mais um dia de chuva é forte, pessoal. Olha. Eita coisa linda. Pai, se cai um raio aqui, pessoal. Agora olha o trovão que vai vir, viu? Ô, coisa linda. Lindo de se ver, ó. Dia 2 de janeiro, viu, pessoal? Ô, 2 de fevereiro. Perdão. Trovoada do mesmo jeito que a de ontem. Se não for mais forte, viu? Que a de ontem começou mais fraca que isso. Olha a chuva daqui, ó. Olha. Outro raio, pessoal. Não sei se dá pra vocês verem aí. Olha já como tá a chuva. Olha o trovão. Ontem faltou pouco pra Lagoa encher. Eu acho que hoje ela enche. Olha a enxola, pessoal, olha. Muito bonito. As trovadas de janeiro foram poucas, mas de compensação, os 12 primeiros dias de fevereiro já veio assim, viu? A partir de amanhã, com certeza, o pessoal tá arando suas terras pra plantar. A terra tá bem molhada já. Outro raio, viu, pessoal? A gente trouvão aí. Ó. Muita chuva, muita chuva. Muita chuva. Essa chuva tá vindo todo lá de Palmeira dos Índios, pessoal. Do lado de Alagoas. Ó. Ó isso aqui, pessoal. Essa goteira. Isso aqui no Nordeste é assim, hein? Não tem preço. Não tem preço. Pessoal, o raio que caiu aqui agora, o trovão vai vir com força, viu? Olha. Eu não tenho medo do trovão, não, pessoal. Mas o perigoso é o raio, né? Daqui a pouco eu entro pra dentro de casa, se continuar assim. Eu dou um jeito de me esconder. Mas olha que coisa linda. Outro raio, pessoal Ontem não estava caindo tanto raio assim não Hoje está bem mais Outro Outro, pessoal Eita Pessoal, está caindo muito raio Vou entrar para dentro de casa Pronto, pessoal Eu entrei para dentro de casa Está caindo muito raio mesmo hoje É lindo demais Olha, pessoal E para onde eu pensava que não chove Ali é quebrangudo Aqui para baixo Está chovendo bastante também Olha o outro raio aí Eu estou com 7 minutos filmando Mas já está uns 10 minutos de chuva Pessoal, chuva forte assim no sítio A pessoa vê e tudo Olha o trovão Mas não se compara com a chuva na cidade Porque aqui no sítio você vê Descendo para ali Desce lá para baixo Outro ali já desce para o outro lado E na cidade não tem para onde escorrer Essa água toda Escoar Por isso que na cidade Causa tanto transtorno Aqui não Graças a Deus Tirando umas pingueiras dentro de casa Essas coisas O resto Está livre Espero que lá em Maceió Esteja Estiado Padrinho e madrinha foram fazer um passeio Espero que lá esteja estiado Maceió estão chegando Se Deus quiser Raio não para de cair Impressionante O que vai ficar muito bonito agora É as bananeiras Estava tudo murchinha Até viraram um monte ali embaixo Olha De um vento que deu Viraram ali Mas agora sim Agora sim Elas vão ficar bonitas Pessoal Isso é apenas 3 horas e 59 minutos Vai dar 4 horas da tarde E o tempo fechou Na situação aqui Isso é as trovoadas do Nordeste Coisa linda A bateria está um pouquinho fraca Tem outra botada para carregar E depois eu filmo mais para vocês Olha aqui pessoal Já se passaram mais 10 minutos Que eu parei de filmar Porque a bateria está fraca E a chuva não para Ao contrário Está só aumentando E diminuindo Olha pessoal Olhei agora 43 minutos de chuva E não branda 1 segundo sequer Temporal de verdade Grande temporal hoje Aqui em Rainha Isabel Ali embaixo está a lagoa Daqui a pouco ela enche Ontem faltou pouco para encher Olha o trovão As trovoadas de janeiro demoraram Na verdade Só veio uma Em dezembro No último dia do ano De 2019 E outra Está com uns 8 a 10 dias Em janeiro A chuva foi fraca Agora no começo de fevereiro Dia 1º Que vocês viram ontem Foi aquele temporal E hoje Na mesma intensidade Ou mais forte Viu pessoal Está chovendo muito forte mesmo Graças a Deus Espero que a minha região Seca do Pernambuco O sertão esteja chovendo Assim também Isso alegre do sertanejo Para quem vive da roça Vive do campo Isso é uma benção Outro raio pessoal Pessoal Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Viu Porque Já está Já está se carregando Eu tenho colocado ele Para carregar Só que tirei E eu não quero Ficar totalmente sem bateria Porque quando chove Trovoada Costuma faltar energia Beleza Se der Eu ainda posto Este vídeo Para vocês Vou terminar Para vocês Hoje ainda Vou encerrar O vídeo Por aqui Fiquem todos Com Deus Vou esperar A chuva passar Para ir Olhar as galinhas Da ração E Da ração A os peixes Também Valeu pessoal Se você gostou Dá um joinha Se inscreve no canal Não vai custar nada Para você Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Valeu